Voltamos, então agora vamos partir da adolescência, qual seria o próximo passo? Bom, o adolescente já é maior religiosamente falando, já tem responsabilidades religiosas, obrigações. Outra coincidência para quem está acompanhando. Tem obrigações, são 613 mandamentos, só 613 mandamentos, sendo que desses 613 mandamentos, 365 são negativos, você não pode fazer, e 248 são positivos, aqueles que você deve fazer. Então, com 12 anos ele já começa com essa responsabilidade. Não, com 13 anos. Com 13 anos. Exatamente, com essa responsabilidade. Você tem que botar aquela tira de couro que você amarra no braço e na cabeça, que tem um quadrado, você já começa a botar o tefilim, que são aquelas tiras de couro que você amarra no braço esquerdo, braço do coração, fica um voltado para o coração, e bota na cabeça o outro, que é voltado para o cérebro, você já é obrigado a botar isso diariamente. Na reza da manhã. Na reza da manhã, a reza da manhã, que se chama Shacharit. O chudeu tem que rezar três vezes ao dia. E ele te pergunta isso, em quais horários? De manhã cedo, seis e pouca da manhã, ao nascer do sol, à tarde, que é o minhá, final da tarde, e ao anoitecer, que é o marif. Então, você tem três obrigações de reza diárias. Então, tem que respeitar o sábado, que é o Shabat, que inicia-se na primeira estrela de sexta-feira à noite e encerra-se na primeira estrela de sábado à noite. Então, o Shabat, como ele diz, é um dia que não se faz nada. É guardado para o descanso e para as rezas e para exatamente voltado para o Senhor, para Deus. Teoricamente, você deveria ficar o dia inteiro na sinagoga. Queria te fazer uma pergunta que a gente vê muito nas casas. Eu não sei se aqui no Rio ou nas grandes metrópoles vocês usam. Vocês têm na entrada da porta, como se chama? Mezuzá. Mezuzá. Vocês usam aqui? Naturalmente. Eu tenho na minha casa, na porta de entrada. Na verdade, os mais ortodoxos usam em cada portal de casa. Em cada portal de casa. Mas os menos ortodoxos eu tenho na minha porta de social e na minha porta de serviço eu tenho lá. Ele fica normalmente do lado direito da porta, três quartos mais ou menos do chão até do portal. Três quartos aproximadamente de altura. Ele é colocado de forma enviesada, normalmente. Dentro tem uma reza. Tem uma reza. E você passa, quer dizer, aquilo é uma forma de proteção. Isso, se você quiser realmente saber exatamente por que disso, isso nasceu quando o povo judeu era escravo no Egito. Isso vem representar o último castigo que Moisés impôs ao faraó do Egito, que é a morte dos primogênitos. Deus mandou que todos os judeus matassem um carneiro e, com o sangue do carneiro, fizessem uma marca nos seus portais, porque o anjo da morte, quando passasse, pularia por aquela porta. Então, isso significa segurança, proteção. Isso é usado por todos os judeus. Você passa por uma porta, você vê aquilo, aqui mora uma família judeu. Quando você sai, quando você fala, você toca. Você, normalmente, ao passar, você encosta a mão e beija. Já que você tocou nos carneiros. Vocês não comem carneiro? Comem carneiro, pode. A questão da kashrut, que é a alimentação kasher, os muçulmanos têm a alimentação halal, nós temos a alimentação kasher. A alimentação kasher, você pode comer qualquer animal que tenha o casco fendido e seja ruminante. Certo. Que não tenha o casco fendido e seja ruminante. Perfeito. Então, quem tem casco fendido e não é ruminante, tem que ser as duas coisas, você não pode comer a carne daquele animal. Então, por isso, o porco está... Porque o porco tem o casco fendido. Perfeito. Então, ele não é possível comer. Então, adolescência, o que a gente imagina? Namoro. Vocês só se casam entre si? Isso, os ortodoxos, com muito mais rigor, obedecem essas regras. Mas, com o passar dos anos e o aculturamento das comunidades dentro do marco civilizatório. Vamos falar de Brasil, no Brasil. O acolhimento da comunidade judaica no Brasil é muito grande. Ela é muito bem acolhida e recebida. Sim. Com raríssimas exceções, que não convém aqui agora falar. Mas, muito bem acolhida e recebida. Então, você acaba se aculturando, você frequenta a festa, você frequenta uma escola não judaica. Além de nós termos escolas judaicas, especificamente para a comunidade judaica, temos várias escolas. Temos instituições de clubes, instituições para idosos, instituições para lares infantis. Nós temos inúmeras instituições sociais e temos as escolas. Mas, quando normalmente você não pode, a família não tem condições, frequentando escola pública, ela tem um relacionamento normal com a comunidade maior. Então, acontece de ter casamento misto. Casamento misto, independente de, em termos religiosos, não ser teoricamente permitido, isso acontece e vem acontecendo com uma certa regularidade. Como é o casamento judaico? O casamento judaico, esse sim é uma festa. Para vocês que gostam de festa, eu imagino, quantos dias duram? Esse sim é uma festa. Não. Bom, o casamento religioso dura bastante tempo. Porque, além da cerimônia, depois ele passa mais sete dias, o casal sendo recebido por amigos, presentagens e tudo mais. Mas a festa, propriamente dita, demora uma noite. Desde a cerimônia até o final da festa, demora uma noite inteira. Muitos deles até o reino do sol no dia seguinte. É um grande evento. É um grande evento, é uma cerimônia, tem todas as suas partes. Você tem a noiva das sete voltas em torno do noivo, tem a quebra do copo, que é famosa, aparece, você já viu isso em vários filmes, em várias séries, o noivo quebra o copo ao final da cerimônia. É obrigatório que tenha o marrupá, que é exatamente o teto sobre a cabeça dos noivos. Tudo isso são elementos obrigatórios no casamento. O que significa as sete voltas da noiva? Várias coisas, tem vários significados. Quer dizer, ela representa os sete dias da semana, representa o respeito, a dedicação. E a arrupá representa a casa que eles estão começando. A casa. E você dá arrupá, você tem que ver o céu. Teoricamente, você tem que estar vendo a luz do céu. Ela não pode ser completamente descoberta. Ela tem que ser translúcida. Muito bonito, Paulo. Acho a história de você muito bonita. Eu já falei, não vou cansar de falar. Tem várias rezas durante a cerimônia, cantado, o rabino canta. Tem um contrato de casamento que é assinado. E vale civelmente? No Brasil, você tem que fazer o registro civil do casamento. Agora, para Israel, que segue a lei da Torá, basta o registro rabínico. Qual seria uma outra grande festa da religião judaica? Tem inúmeras festas. A festa da cabana, que é a sucota. Tem a festa de Simo Hatorá, que é a dança com a Torá. Tem a festa de Bicurim, que são as primícias, os primeiros frutos. As do candelado. Chama-se Hanukkah. A festa de Hanukkah, que é a festa das luzes. Tem Pessar, que é a festa confundida com a Páscoa católica, mas que é outro significado. Que às vezes até caem próximas. Sim, são. Muitas das vezes caem na mesma data. Mas é a festa da passagem, que também é em razão da... Imagino que essa seja uma grande festa, em função da história. Exatamente, é a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Exatamente, é a celebração disso. Tem a festa de Purim, que a gente chama de carnaval judaico, que também se passa quando a rainha Esther consegue que o rei Arashverosh, que é o nome do rei persa, consegue tirar o castigo que o primeiro-ministro do rei Aman impôs ao povo judeu. Ela consegue reverter essa situação. Então a gente celebra e comemora. Olha, festa não falta, gente. Queria dizer para vocês que eles têm até um carnaval especial, que é o... Que é Purim. Imagina. Certo. Agora vamos tocar num assunto mais delicado. Essa vida intensa de dedicação à fé. Eu acho que o povo judaico, ele é muito mais preocupado com a fé do que realmente a religião no todo, pelo que eu observo. A fé é muito importante para vocês. Olha, eu acredito, e realmente é fato, que o que uniu o povo judeu, que é o único povo da antiguidade, que sobrevive até os dias de hoje, foi exatamente a religião. Certo. Não fosse a religião, certamente, como todos os demais povos da antiguidade, teriam sumcumbido. Então isso uniu e fez com que o povo sobrevivesse a inúmeras calamidades ao longo desses anos. Agora, vocês passaram. E não foram poucas, infelizmente, não foram poucas. A pior delas e a última foi o Holocausto, que foi a Segunda Guerra Mundial, quando mais de 6 milhões de judeus foram dizimados industrialmente. Mas o que une exatamente é essa fé e a religião. Não fosse isso, com certeza não passaríamos pela Idade Média, não passaríamos pela Inquisição, não passaríamos por todas as demais. E tem uma curiosidade, que a questão da Idade Média, a questão da Inquisição, aquela questão de bruxaria, coisas do gênero, porque o povo judeu sobreviveu muito mais às pragas e às pestes que ocorriam à época, porque nós temos, obrigatoriamente, a religião judaica tem uma reza para cada coisa que você vai fazer. Para cada coisa, literalmente. Então, antes de comer, você obrigatoriamente lava a mão. Obrigado. Está escrito em um desses 613 mandamentos, um deles é esse. É como a gente vê nas novelas, vocês têm uma forma diferente de lavar, é isso mesmo? Exato, tem uma pia específica, uma caneca que você joga da mão direita para a mão esquerda, da mão esquerda para a mão direita, você lava as mãos antes de comer. Isso faz com que a higienização seja muito maior e a possibilidade de pegar uma epidemia qualquer, certamente diminui. Então, o povo não pegava aquelas grandes, a peste negra, por exemplo, foi muito menos afetada pelo povo judeu, porque ele se protegia naturalmente, quer dizer, era uma prática... E por isso vocês foram apontados como bruxaria. Ah, sim, exato, muitas das vezes sim. Certo. Bem, Paulo, passamos por isso tudo. Quando acontece a morte? Qual é o ritual de vocês? Bom, o ritual da morte, a pessoa quando falece, infelizmente, ela vai para a capela onde o corpo é levado, é lavado, tem o ritual de lavagem do corpo, que é feito também por uma pessoa específica, própria para isso, que treina, aprende como fazer, tem a lavagem do corpo, um corpo envolto num pano, que só para vocês terem ideia, vocês lembram do Sudário de Cristo? Sim. O Sudário de Cristo nada mais é do que a mortalha que o judeu era enrolado exatamente quando morre, e direto na terra, o povo, quer dizer, pela religião, o judeu ortodoxo tem que ser enterrado direto na terra. É lógico que hoje, com as regras higiênicas que tem, isso é proibido por lei, e onde é proibido por lei e tudo mais. Mas o caixão é igual para todo mundo, não existe o mais rico, o mais pobre, o mais isso, o mais daquilo, é exatamente o mesmo caixão, o mesmo modelo, preto, com uma estrela de Davi em cima, é igual para todo mundo. Mas vocês têm um cemitério. Nós temos um cemitério específico onde são enterrados só pessoas da religião judaica. Esse cemitério foi criado a princípio porque vocês tinham que ser, normal seria ser enterrado sem o caixão, somente com... Não, não foi criado especificamente por causa dessa forma, mas é porque não pode haver mistura. Nós temos que... Nós estamos esperando o Messias até hoje. O Messias ainda, para nós, não chegou. E está escrito nas escrituras que quando o Messias chegar, o povo vai... Quer dizer, os mortos ressuscitarão. Então, dentro dessa ótica, o povo judeu, em tese, não pode doar órgão e não pode ser cremado. Isso é uma proibição religiosa. Não pode ser nem doar órgão e nem ser cremado. E tatuagem, esse tipo de coisa, também não pode fazer. Não, os ortodoxos de forma alguma. É lógico que o aculturamento, como eu disse antes, acontece e você vai ver inúmeros meninos e meninas judíos com tatuagens e coisas que o valem. Então, tem um cemitério próprio que é adquirido pela comunidade onde são enterrados só pessoas da religião judaica. Aqui nós temos um em São João de Meritinho e um em Belfor Rocha. Paulo, se pudesse, se fosse possível, a nossa entrevista ia levar duas horas. É, eu estou vendo, porque eu fiz algumas anotações aqui e não passou nem perto. Mas o bom que eu queria explicar para vocês é que é meio proposital, porque aí nós vamos voltar. Se Deus quiser, vai ser um prazer. Então, a gente vai por etapas. E essa etapa de hoje, nossa, infelizmente está chegando ao fim. Eu vou dizer com muita tristeza, porque é uma religião que eu realmente gosto de saber da história. Fico à sua disposição, à disposição da Expo Religião. Quero agradecer exatamente a Expo Religião. agradecer também à TV Alérgia, que disponibilizou esse canal, esse espaço, para que as religiões pudessem divulgar as suas crenças, as suas peculiaridades, para que fossem melhores conhecidas e, em razão desse conhecimento, diminuísse exatamente a discriminação. Eu acho que a discriminação se dá muito pela falta de conhecimento. Então, eu acho que essa possibilidade de a gente estar falando aqui, explicar um pouco da nossa religião, faz com que as pessoas nos compreendam melhor e nos discriminem menos. Somos todos iguais, seres humanos, e assim seremos todos irmãos. Muito obrigada, Paulo. Gente, acabou. Até eu fiquei com vontade de quero mais. Mas estaremos de volta aqui. Em breve, aqui, de novo, na religião judaica. Semana que vem, estaremos de volta aqui com outra religião, na TV Alérgia, o canal do povo. Música Amém.